Música Fala rapaziada, beleza? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estou aqui para um vídeo meio diferente para vocês aqui no canal, né? É um vídeo de parkour lá na MC Central que eu gravei com o João Vitor, né? O canal dele vai estar na descrição, se inscreverem lá pessoal, que está muito engraçado o vídeo, beleza? Mas, deu muito tempo, deu tipo uns 20 minutos, deu uns 15 minutos mais ou menos E eu acho que ficou melhor dividir em duas partes, porque ficou muito engraçado, velho Então, galera, se vocês querem ver a segunda parte e querem ver mais vídeos de parkour aqui no canal Porque eu sou ruim pessoal, então, eu tenho muito a aprender no parkour Então, eu conto com vocês aí embaixo, beleza? Com o like, se esse vídeo a gente chegar hoje, hoje, dia 27 A 5 mil likes, eu posto amanhã já dia 28, já a segunda parte, beleza? Então, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante o vídeo E parou o canal, beleza? Hoje já saiu um vídeo, às que horas que era? Às 11 e meia saiu um vídeo com o Luiz e o Rezende Então, vão lá ver E às 5 e meia, galera, vai sair um vídeo com o Nenho aqui no canal, beleza? Então, vem aqui no canal ver que está muito legal, beleza? Então, é isso aí, galera Com vocês aí embaixo, com o like favorito Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Me segue lá, que é muito importante É nóis, galera Curtam o vídeo aí, que está muito engraçado E é nóis Filho da puta Isso é muito ruim no parkour Ai! Ah, sou eu Vou direto, filhão Aqui, ó Vamos ver que quem chegar primeiro, eu tenho que fazer uma coisa? Vamos Quem chegar primeiro, eu tenho que comer alguma coisa, hein? Não comer nada Ó o Eero Eero Ó, essa parte é tensa, hein? A mão chega a tremer, João A mão chega Ai, caralho Tremeu, 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 tremeu Tremeu Ai, meu Deus Ó o Eero Ó o Eero 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 Nossa, minha garganta, mano Eero 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 Caralho Nossa, eu forcei muito ela Você é muito ruim no parkour, João Mano, eu não consigo passar esse bloco vermelho, velho O lixo, velho O que você faz? Mano, eu pulo Travou Que? 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 Ah, o Eero 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 Ai, que filho da mãe, velho Ficou pulando Ficou pulando ali no vácuo Ficou pulando ali no vácuo Já segue o fluxo Puta, mano, tem o cara aí Se eu não escolhi o time, né? Lógico que eu escolhi, né, mano? Fica vendo, João Agora eu acerto Calma Só pulei do lado do negócio Eero Eero Que tamanho Nossa, as porra fica entrando, velho Vai tomar no cu Saiu o morango do cacete Eero Eero É um morango também Eero Eero Nossa, ficou muito bizarro Ai, que inferno Morango, sal de tanque Morango, chocolate Eero 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 erró vai tem pra me alcançar aqui erró a mão chega a suar em jo é agora em erró 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 ai jo você é muito ruim no parkour ai desculpa eu pego bonguzão será só isso daqui? já você já ah não jura que eu fiz isso? eu passei pro vermelho e passei direto babaca isso é muito ruim você não escolheu o negócio não eu escolhi você não fez startar o negócio não acertou? que? time to start ah tá relaxo ó a mão tremendo ó a mão tremendo tá suando tá suando a mão suando erró aqui ó erró caralho não dá esse pulo erró não dá mano ah mas eu acho que eu sou uma anta eu sei do que eu sei de mim fazendo aquele pulo é você apertar shift não acho que tem... ai tá bom ó a mão ó a mão ó a mão ó a mão ó ó a mão ó a mão ó a mão ó 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